O que você achou desse aqui, amor? Gostei muito não. Eu também não. Nero, aqui estamos em outra casa agora. Tá mal eco, né? Porque a casa não tem nada. E... E eu tô aqui. E o amorzinho chegou finalmente. E a gente tá vendo outro apartamento aqui. Essa aqui é a sala, gente. E aqui cozinha. Cozinha meio estreitinho. Não tão estreita, mas... É. Tá novinho, mano. Tá tudo novo aqui. Os caras acabaram de formar isso aqui. Só tem que comprar geladeira. É. Eu acho que não vem com geladeira pra comprar geladeira. Mas o fogão tá novo. É... Tipo... Parece que é de 1900 bolinha não, mas é... É normal aqui nos Estados Unidos. Eu prefiro fogo andar, porque eu sou meio esquecida. É. Aí você tem a sala aqui. 10, 10. É. E pra cá tem os quartos. Banheira, ó. Banheira aqui no corredor. Esse aqui tem um... Tipo um lavabo aqui. É... Antes de entrar no banheiro, exatamente, né? Aqui é o banheiro. Deixa eu ligar a luz aqui. Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz? Pronto. Cagador. Cagador. E banheira, pá. Normal, né? Padrão dos Estados Unidos, banheira. Aí aqui temos um closet com um espelho, pá. Aí estamos no primeiro quarto aqui, que é o quarto que não tem banheiro, só tem um closet. Saindo do armário. Vamos ver a vista aqui desse quarto. Ó, legal essa... Aqui é Corea Town, né? Então a vizinhança boa aqui. Não tem tanto mendigo em volta. Ó, se tiver vizinho pelado ali... Dá pra ver lá do outro lado. O ruim dizer que não gostei que é carpete, tá ligado? O carpete dá muito trabalho pra limpar, pra manter, né? Tem que ficar aspirando na semana, né? É um saco. Aqui tem outro quarto já. Ó, com um closet. A gente nem abriu esse closet aqui, né? Vamos ver o outro. E aí, abre. Ó, esse aqui... Nossa, que caba um tanto de coisa, hein? Ô, Rona, pra encher de tranquilo aí. Ah, caba uns três cachos, hein? Nossa, um monte de sapato aqui. Vem com essa atenção aqui. Ele tá brincando. Tá uns três de manhã. Aí aqui tem o... Essa aqui é a suíte, né? Então tem o banheiro também. O lavabo é do lado de fora. Aqui eu acho que fica estranho do quarto, né? O lavabo assim. Eu achei muito massa. Eu achei muito massa. É? Bom, não sei. Mas é prático. Você vai levantar a cama só? É, é prático. Eu vou lavar o rosto ali. Sim. Aí aqui tem o banheiro, né? Esse aqui não é banheiro. Esse aqui é shower, né? Isso. De banhinhas. Deu pra tomar banho sentado ali, ó. É. Pra você ficar velho. Pra você ficar velho, né? Ficar velho, é? É, só sentar ali e tomar banho. Se você nem sair do quarto, acorda e já vai cagar ali, ó. Esse apartamento aqui, se eu não me engano, tá saindo dois mil e dois mil e setenta e cinco. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tá saindo dois mil e noventa e oito dólares, né? Então só pra colocar o valor certinho, dois mil e noventa e oito dólares. É, achei meio pequeno aqui comparado com o primeiro que a gente foi, né? Mas tá tudo novinho, então é uma possibilidade também, né? É, eu gostei bastante do prédio aqui. Depois eu vou mostrar a frente do prédio pra vocês, mas deixa eu mostrar ali. Tem alguém aí, Paula? Não. Tem piscina. Tem um prédio aqui da hora, tem a piscina lá na frente. Tem churrasqueira. Churrasqueira, ó, espaço pra fazer um churrasco. Parece ser bem calmo aqui, ó. Tem barulho. Ó, agora estou gravando com o celular porque a bateria da GoPro morreu, né? Mas estamos já em outro apartamento aqui. Aqui é a sala, uma sala grande, né? Aqui é o bar. É, tem um countertop aqui, né? E fica a cozinha já. Deixa eu mostrar aqui a cozinha, pá. Bem maneirinho. Não tem geladeira ainda, né? Mas tem bastante armários, né? Isso é importante pra colocar os tapoé. O tapoé ocupa mais espaço que tudo. Do lado de lá tem um quarto, que é a suíte. Vamos entrar aqui. Eu achei menor do que o outro que a gente viu. Bem menor. Mas, tipo, cabe uma cama aqui. Pouca coisa, sabe? Tem um closet. É legal esses espelhos aqui. Closet aí, ó. Coloca umas roupas, pá. Bacaninha. Aqui temos banheirinho da suíte com banheira. Não, pá. Bem bacana. Todos estão recém-reformados, né? Então tá bem top aqui. Parece que tem ar condicionado central. Tem saída de ar ali, ó. Eu acho que é o controle ali, ó. Ar condicionado central ali, ó. Aí vou mostrar o outro quarto aqui, ó. Tem o banheiro, né? Que é o dividido, né? Tem banheiro aqui. E mais outro quarto aqui com os closets, né? Tem um closet. Pera aí. Deixa eu vim desse lado pra vocês verem melhor. Aqui, ó, pá. É difícil, né? Você vê assim. A GoPro você vê mais amplo, né? Enfim. Mas vai ter que ser assim mesmo. Tem um closet aqui, ó. Menorzinho. Cabe umas tranqueiras, pá. E... Aqui temos outro closet maior. Que cabe mais tranqueiras ainda. Bacaninha também. Mas eu achei menor o quarto aqui, né? E eu não gosto de carpete, mano. Nossa. Você ter carpete com um gato enche muito de pelo. E é isso. Vamos ver mais um agora, né, meu amor? Agora estamos no último dos apartamentos aqui desse prédio, né? Aqui é a sala. Esse aqui tá mais barato porque ele só tem um banheiro. Tá saindo 1800 e alguma coisa. Ou 1900 e alguma coisa. Tem que ver. Tem aqui a cozinha, pá. Cozinha bem bonitona. Gostei bastante desse fogão aqui pra limpar uma beleza. Muito tranquilo. Melhor do que aqueles da Idade da Pedra. Tem os armários aqui, ó. Pá. Aí aqui vamos para o banheiro. Ah, deixa eu mostrar do lado de lá. Ali é a entrada, tá? Tem um vão ali que tipo, não sei pra que que tem aquele vão ali, mas beleza. Aí aqui no corredor tem o banheiro. Tá tudo novinho, gente. Tudo acabado de reformar o cor também. Tem outro espelho ali que guarda as escovas aqui, ó. Pá. Aqui. Muito top aqui, ó. Aí tem esse quarto aqui. Os dois quartos... Nenhum quarto tem banheiro, tá? O banheiro é compartilhado nos dois quartos. Mas é difícil ver o tamanho do quarto, enfim. Mas esse quarto é pequeno, tá? Não é muito grande não. Cabe uma cama ali, pá. Algum móvel aqui, né? Tem um guarda-roupa aqui, né? Um closet, na verdade. Coloca as coisas. Tem bastante espaço. Aqui tem a vista para a rua, já. Essa vizinhança aqui é muito boa aqui em Coreatá. E aqui temos outro quarto aqui. Eu não gostei por causa... Todos os apartamentos aqui tem carpete, né? O carpete é um saco. Esse quarto também achei pequeno. Mas... É o que tem, né? E tem outro closet. Esse closet aqui é bem grandão, né? Ele é de fora a fora. Então... Tem espaço aqui e ele vai até lá na frente, ó. Deixa eu ver quanto que tá saindo esse daqui. Então, esse daqui tá saindo em 1875, galera. É... Bem bacaninha, né? Tava conversando aqui com a Thay. Não dá pra ser mais de namorando aqui não, né? Bem bacana. Gostei. Apesar de ser os quartos serem menores, né? Mas agora tem que ver... Agora a gente vai lá... A Thay vai ver o primeiro que vocês já viram. A Thay não vê ainda. A Thay vai ver agora pessoalmente o primeiro. E a gente vai decidir, né? E vocês aí? Qual que vocês mais gostaram desses daí que eu mostrei? Coloca os comentários que eu quero saber, beleza? Aqui estamos em mais um apartamento aqui. E esse é parecido com o primeiro que eu visitei, né? Vou começar mostrando aqui pra vocês. Esse daqui... Aqui é a sala, né? No caso. Essa aqui é a sala. Aí andando pra cá tem a cozinha. Aqui cabe uma mesa e tal. É o mesmo esquema. É meio que espelhado o outro lá. Mas uma coisa que eu não gosto desses apartamentos, mano, é essas pinturas, tá ligado? Não sei se dá pra ver no vídeo, mas os caras usam a mesma tinta da parede no armário, tá ligado? Aí fica essa bosta assim, tá ligado? É muito zoado, mano. Aí fica a pintura de parede no armário, velho. Não combina, tá ligado? Fica feio pra caramba, né? Anyway, esse aqui vem com geladeira. Tem a pia dupla aqui, né? Deve ter um... Triturador. Tem um dishwasher. E aqui tem o fogãozinho, pá. Esse aqui é de gás. O que você achou desse aqui, mano? Gostei muito não. Também não. Esse aqui parece que é menor. O outro é mais aconchegante, o outro. O outro é. Esse aqui é muito caro de motelzinho. É, né? Nossa. Tá ligado. Aí aqui, gente, tem um quarto aqui. Um quartinho pá. Tem a vista aqui. Os prédios. Ar condicionado. Tem uns dois quartos. Ó, tem um closet aqui. Closet aí cabe bastante coisa. Ventilador de teto E lá temos o outro Outro quarto aqui Air-condicionado também, ventilador de teto E aqui tem O closet, né Eu achei esses daqui um pouco menor Um pouco menor do que o outro lá Aqui é a visão E agora a gente vai ali no banheiro Aqui é o banheirinho Sal de vóra aqui velha pra cacete É esse apartamentinho que tá mais caidinho, mano Espelho, cargador ali É, mano Esse aqui não sei... não, velho Tem outro armadinho Mesma coisa Os armários pintaram com tinta de parede Fica essa coisa estranha demais, velho Tem um espaço aqui O que é isso? Ah, lâmpadas Esse apartamento aqui tá saindo 2150 Igual o outro lá Porque o primeiro é um que a gente viu, né Mas eu achei o outro mais aconchegante Mais aconchegante E também... Sei lá, mano Maior, um pouquinho maior que esse daqui, né E você, moraria nesse apartamento aí? Coloca nos comentários que eu quero saber Então é isso por esse vídeo, galera Qual será desses apartamentos aí que eu escolhi pra morar, hein? Quem me acompanha no Instagram Provavelmente já sabe, né? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, beleza? E também coloca aí o que você achou dos apartamentos Qual que você gostou mais Qual que você acha que eu deveria ter pego, né? Enfim, brigadão por ter assistido Espero que você continue me acompanhando aí nessa jornada, beleza? Desculpa a demora dos vídeos Mas é porque começar do zero não é fácil, né? E tô trabalhando muito aqui E o tempo tá bem escasso, na verdade, né? Mas a gente faz o que pode, tá bom? Não desista de mim, por favor Então é isso Se você gostou, deixa o seu like Inscreva no canal se não for inscrito ainda E ativa o sininho, mano Pra você não perder os próximos, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso Eu sou o Neyru e te vejo no próximo vídeo Me mata, né? Me mata, né?